O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vamos voltar um pouco para a nossa cena 59 aqui Onde eu vou falar um pouco de Compositing Vejam que o After Effects é um compositor Ok? É um compositor E sendo um compositor Ele serve para isso, para a gente pegar strips Ou seja, sequências de animação E encadeá-las E colocá-las em layers Ajustar a prioridade delas Colocar uma na frente da outra, etc, etc Vejam que até esse vídeo aqui me mostrou um negócio que eu não tinha feito Ou seja, isso aqui está mais... Tem que colocar embaixo aqui dos efeitos Mas tudo bem Isso aqui é minha composição Bom, é possível fazer algo semelhante a isso no Blender Ok? E para isso é necessário fazer o seguinte Veja, eu vou vir aqui no Mais Video Editing E entrar nesta configuração aqui Ok? Da mesma forma, o nosso amigo Ele tem um compositor que é muito semelhante ao do After Effects Ok? Embora seja bem mais simples Vejam, algumas coisas que a gente tem que fazer Shift-A Eu posso vir aqui em Image Sequence Vamos procurar a sequência que eu estou querendo usar Ok? Geralmente ela é da Watts Da Lady Runner 59 Isso aqui eu acho que gerou um certo problema para mim Nosso amigo Vejam Eu estou usando o Blender How to Make a Hot T Animation A parte 3 de 3 do Dark Fall Ok? Ele mostra isso aqui Ele mostra como ele vai fazer a composição Eu confesso a vocês Isso aqui é um plus Ok? Eu não preciso fazer isso no Blender Uma vez que eu estou fazendo no After Effects No entanto, vejam Eu tenho uma certa dificuldade Eu tentei com Shift Que seria o razoável aqui Tentei com Ctrl Tentei com Alt Ninguém aqui me mostra Mas, se eu venho aqui com Shift apertado E seleciono Isso aqui eu acho ruim Ok? Acho ruim porque não é o esquema correto de fazer Eu tenho que selecionar todo mundo Para dar um Add Image Strip aqui Ok? Aí vocês verão um problema Que problema é esse? Eu não setei a minha composição em princípio Ok? Então ela não está no tamanho que agora está Ok? Agora eu passei para 800 aqui Esses 24 frames aqui Também é 29.6 Acho que é 30 inclusive Eu uso 30 Ok? Eu nunca vi Essa é a primeira vez que eu estou vendo a A timeline do nosso amigo Blender Ok? Essa é a primeira vez E realmente Acho muito interessante Muito Tem um After Effects aqui escondido Ok? Shift A Novamente Image Sequence O que nós vamos fazer? Vamos trazer a Smoke De novo Eu estou com aquele problema Como eu expliquei a vocês Não sei como selecionar Se eu seleciono só aqui E venho aqui Puf! Ele deseleciona a outra parte Eu preciso apertar com Shift Eu garanto que eu selecionei os 45 Não sei dizer a vocês se a coisa é assim mesmo Mas olhem o que acontece Basta isso Que nós temos praticamente a mesma coisa Que nós temos no After Effects A única diferença aqui É que aqui eu fiz uma composição Com um pouco mais de sofisticação Vejam É possível Que a gente pegue algum trabalho aqui Aí o que acontece Nosso amigo Veja Eu estou em 250 O certo aqui é vir para 45 A timeline muda aqui de tamanho Ok? Os strips eu não entendo exatamente Ele está com Ele diminui aqui Eu estou com 46 É porque está partindo do 0 Do 0 ao 45 Ele deve funcionar assim É isto Ok? Bom Timeline Timeline Quem conhece composição Conhece timeline A exaustão Ok? O nosso amigo Darkfall Ele faz uma coisa Que eu sugiro a vocês Se vocês quiserem fazer Veja Ele vai fazer Vai aplicar a mesma coisa que nós Só que ele vai adicionar uma máscara Ok? Aí vocês vão dizer Como eu faço isso? Não sei o que Não sei o que Ele que está fazendo Uma máscara frontal Aqui para corrigir Prováveis invasões Da fumaça Na xícara Ok? Assistam o vídeo dele Aí vocês vão falar Mas o vídeo está em inglês Piorou Piorou Assistam E aprendam inglês É um absurdo A gente há 30 anos atrás Nós éramos exportadores De tecnologia Na área visual Hoje não somos mais Ok? O mercado Americano Norte-americano E os softwares em inglês É tudo em inglês Então aprenda inglês Pelo amor de Deus Se você quer trabalhar nessa área Ok? Está aí um outro desafio Por isso que a Watt Quando começou Ela tinha até Uns vídeos de inglês A gente entabulava Que um dia Poderia fazer Algum tipo de curso Alguma coisa assim Bom A Watt Deu tudo errado Para falar a verdade Apesar dela nos ensinar Fortemente Como produzir Esse tipo de coisa E alguns clientes Até gostaram Do fato De a gente Trabalhar efetivamente Na performance Ok? Isso nos ajudou muito Mas a parte educacional Propriamente dita Nunca deu certo Porque a gente foi Tremendamente perseguido Por aqueles que querem vender Esse tipo de conhecimento E por aqueles Que não se interessam No nosso posicionamento Ok? Está aí o Blender Para mostrar Que a comunidade Ou seja Você ajudar Todo mundo Se ajudar Ok? É muito mais fácil Do que Você ficar tentando Sabotar O seu O seu coleguinha Ok? Bom Esse vídeo é curtinho 6h40 aqui O que eu queria mostrar É isso A saída Eu não vou mostrar Para vocês Porque Especialmente Por uma coisa Eu não trabalho Com vídeos Quem trabalha Com vídeo pronto Ou seja Quer soltar um movie Aqui Ele tem como Colocar áudio Colocar uma série De processos De processos Aqui que ajudam Ok? Ajudam você A ter um vídeo pronto No nosso caso O nosso vídeo pronto Ele vai sair Do After Effects Então não faz muito sentido A gente ficar A gente ficar Oferecendo redundâncias Porque Por mais que seja efetivo Eu posso dizer a vocês Que isso é um compositor De primeira linha Ok? Simples Fácil Intuitivo Funciona como After Effects E você Pensando como ele Você Termina seu vídeo Aqui E não precisa De um Não precisa De um compositor Instalado Ou seja Se você Não tem grana E precisa Do Blender Ok? Quer começar A trabalhar O Blender Oferece Toda Toda a rede De sistema Que você precisa Construção tridimensional Efeitos Efeitos Composição Etc Etc Isto aqui Só isto Já faz Do Blender Para mim O software Mais importante Da computação gráfica No momento Ok? Bom Por enquanto é isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau